Perfeito. Agora, qual é o próximo item da lista? A gente não tem muito tempo. Ai, uou, uou, uou. Pressão demais. A gente já tá ralando pra caramba. Por que toda essa pressa? Bom, pode ser que eu tenha convidado todos os nossos amigos pra um super jantar com uma mega festa pra celebrar a compra do restaurante e ela é hoje. Ai, espera aí um pouquinho. Uma festa? Aqui? Hoje? Amiga, eu não sei onde você tá com a cabeça, mas não tem nenhuma chance disso daí rolar. Ei, ei, ei. Pessoal, calma. Tchauzinho. Vejam o que chegou. Royal Bee, onde você achou essa foto antiga? Ela tá no meu celular há anos. Eu quero homenagear as minhas rainhas favoritas. Vocês sabem que tudo isso aqui é por vocês, né? Agora me dá uma mãozinha.